Música Desde ontem a prefeitura já vem atuando para normalizar esse problema da queda das árvores. Então ontem a gente teve apoio dos bombeiros e da CPFL, principalmente para agir nos lugares onde faltava energia devido a queda das árvores que puxava o fio. Então já foram feitos, retomadas essas partes de religamento de energia e agora a gente está atuando, retirando as árvores que estão caindo nas vias públicas, interrompendo o trânsito em vias principais, como por exemplo aqui no Canal 4 com a Pedro Lessa. Ela estava impedindo totalmente a passagem dos carros e a gente já fez o serviço de retirada. Então estamos atacando esses pontos com emergências, que são mais ou menos 47 árvores que a gente apontou até agora. Música A gente está priorizando livrar as vias públicas para o trajeto dos carros, né? Mas esse é um serviço que vai durar uma semana ou mais para a gente conseguir fazer todos esses 47 pontos e mais que aparecerem. Isso dura uma semana ou mais para a gente fazer todo esse trabalho de livramento das quedas de árvores. Música Música